Oi gente, hoje nós vamos de receitinha. Eu estou aqui fazendo o nosso jantar super prático, super rápido, sem frescura. Vamos lá gente, vamos fazer hoje uma batata gratinada. Eu já cozinhei as batatas, eu vou mostrar para vocês e eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer, uma receita super prática, rápida, já falei isso, usando o que a gente tem em casa, uma comidinha gostosinha, então vamos, 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 não esquece do like, do amor e vamos para a receita. Aqui nós temos as batatas já cozidas, eu cortei ela em rodelas, vou deixar ela aqui por enquanto. Aqui gente, nessa panela, nós vamos acrescentar algum queijo de sua preferência, queijo fresco, requeijão, queijo cremoso. Aqui eu vou usar um queijo creme cheese com temperinhos, que eu abri ele hoje, a gente já comeu no café da manhã e eu vou usar ele para fazer a batata. Eu gosto mais dele de sabor neutro, mas o marido gosta dele mais com temperinhos, então como já está aberto eu vou usar ele. A quantidade, você vê da quantidade com a sua batata. Eu não tenho muita batata, então eu não preciso de muita coisa. Eu vou acrescentar agora a pimentinha do reino, que tem que ter, né gente, nas minhas receitas sempre tem que ter a pimentinha do reino mudinha, na hora, que é importante. E uma pitada de nozes, de nozes moscatas moída. Se você quiser, como eu, vou acrescentar mais alguns temperinhos, como cebola. Mais só um pouquinho mesmo, porque esse queijo ele é forte, tem bastante avas. E mais um pouco de temperinho desidratado. Gente, cozinha prática é rápida, é vida isso! Aqui agora nós vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite. Esse creme de leite, eu não sei o que foi que deu nele, gente. Ele tá, tipo, muito gordo, sabe? Ele separou o soro da gordura. A gente já acrescentou aqui, o marido falou que é normal o creme de leite tá assim. Agora nós vamos só dar uma misturada, gente. Eu liguei aqui o fogo só pra dar uma aquecida mesmo. Né? Porque tá tudo aqui, o creme de leite tá parecendo manteiga. Então, eu vou precisar. Nós vamos acrescentar um pouquinho de água só. E vamos deixar isso aqui virar um molhinho. Enquanto isso, nós temos aqui um refratário. A batata já escorriu, agora eu vou colocar a batata aqui dentro do refratário. Você pode colocar presunto, você pode colocar bacon frito, se você tiver. No meu caso, eu vou fazer só com queijo, que eu estou com vontade de comer com queijo. Olha só, gente, tá esquentando. Né? Já vai se dissolvendo. O queijo vai se misturando com o creme de leite. Aí, gente, se você não quiser acrescentar mais queijo, você simplesmente só coloca isso em cima da batata e leva no forno. Eu vou acrescentar ainda queijo gouda, você pode usar queijo mussarela, queijo prato, não sei. E também vou acrescentar queijo grana padana ralado. Porque eu falei pra vocês, né? Eu quero com queijo. Eu amo queijo, gente. Eu não sei vocês aí. Eu não preciso agora levantar a fervor disso aqui. Já misturou tudo, ó. Ficou o molho. Agora nós vamos colocar pra cá, pra que vocês possam ver. Agora eu vou colocar o molho. Eu faço sempre, gente, aqui em casa é com queijo gorgonzola. Também fica maravilhoso. Agora a gente dá uma ajeitadinha assim, pra que todas as batatas fiquem molhadinhas, né? Aí agora aqui, ó, gente, nós vamos pegar o outro queijo. Vamos colocar assim. E agora vamos colocar o grana padana ralado. Se você é louca por queijo como eu, seja generosa. Que ruim, com certeza, não vai ficar. Tudo com queijo fica bom. Então, gente, agora isso aqui vai pro forno. Quando sair do forno, eu mostro... Então, gente, ficou lindo as nossas batatas. Agora a gente vai levar ela no forno pra gratinar, né? E quando ela estiver prontinha, eu mostro pra vocês como que ela ficou, tá bom? Então, ó... Ah, deixa eu falar pra vocês. Vocês vão perguntar, Núbia, mas quanto tempo, gente? Assim que você ver que o queijo dourou em cima, tá pronta a batata. Por quê? Porque a batata está cozinhada, o molho já foi praticamente aquecido. Então, assim que o queijo derreter, quer dizer que já aqueceu um pouco mais, daí você desliga. Então, gente, nossa batata gratinada acabou de ficar pronta. Vou tirar ela agora do forno. Eu acho que ela já está boa. Tá? Uh, cuidado a quentura. Uh, ui, 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 ui. Uh, ui, ui, ui. Ainda está borbulhando. Olha só. Uh, ui, ui, ui. Gente, pra acompanhar essa batata gratinada, só uma salada de folhas mesmo com azeite, limãozinho, sal e pimentinha do reino. Prontinho. Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? E aqui está a nossa batata gratinada, maravilhosa. Com três queijos, né, gente? Que foi o queijo tiz com temperos, o queijo gouda e o grana padana ralado. Hum, gostoso. Então, gente, escreve aqui no comentário se vocês querem mais desse tipo de receita, assim. Prática, rápida e gostosa, porque daí sempre que eu for fazer minha jantinha com as minhas receitinhas básica, rápida e prática, eu filmo pra vocês, tá bom? Então, ó, beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.